Inclusive, no dia seguinte desse crime, eu conversei com o irmão da vítima, o segundo sargento da polícia militar e também com a prima, ali naquele momento de dor, de despedida e eles estavam bastante inconformados com essa situação. E agora, desde que o crime aconteceu, a polícia vem fazendo o seu trabalho, esse já é o segundo suspeito preso. E dessa vez, essa prisão aconteceu no estado de Sergipe, já ali na divisa com o estado da Bahia. E foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos escutar agora o assessor de comunicação da PRF, ali daquela região. Vamos ouvir o que ele disse. Nossa equipe continuou fazendo a averiguação do veículo e procedendo às pesquisas operacionais. Inclusive, também, consultas à Rede Mundial de Computadores, onde foi averiguado que o passageiro estava sendo investigado por homicídio a um policial militar do estado de Aragoas. Crime ocorrido no dia 6 de janeiro, no bairro Jacintinho, em Maceió. O passageiro ainda confirmou que ele havia sido preso em 2014, 2015, 2020 e 2021 por tráfico de drogas. Com relação ao homicídio, segundo o mesmo, informou que o sargento ou havia ameaçado de morte e que, por isso, a família deste o acusa desse crime. Diante dos fatos, a nossa equipe procedeu ao boletim de ocorrência policial, encaminhou o condutor e o passageiro para a Polícia Judiciária de Sergipe. Posteriormente, uma equipe da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado de Aragoas, enviou uma equipe a fim de que conduzisse os dois para sua sede em Aragoas. Olha, como eu disse, esse é o segundo suspeito preso, mas vale reforçar também que três outros suspeitos foram mortos durante a ação policial na cidade de Matriz do Camaragibe, dias após o crime que aconteceu aqui no bairro do Jacintinho, em que a vítima, como nós também já falamos, foi o segundo sargento da Polícia Militar Barros.